Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente tem um tema meio polêmico aqui, né? A IGN criou uma matéria falando sobre o que ela acha que deveriam fazer com Resident Evil 5 ou não fazer com Resident Evil 5 porque ele se passa na África, no continente africano, né? E aí eles falam dos personagens do jogo de cor e etc. E aqui a gente vai ver a belíssima visão desse autor, né? Escrito pela IGN, de como deveria ser ou não o Resident Evil 5. Esse artigo virou meio que meme, a internet toda ficou comentando sobre, zombando, porque é um artigo meio tosco e desnecessário, né? Enfim, vamos comentar sobre isso aqui. Dê seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, a IGN postou isso aqui, né? Que com o título de Resident Evil 5 simplesmente não pode ser refeito, pelo menos não nos padrões do melhor trabalho da Capcom atual, né? Ele não deve ser refeito, mas reescrito. Esse artigo aqui, a IGN até bloqueou os comentários, porque ela estava recebendo bastante hate, né? Então, se bloqueou os comentários é porque sentiu. A gente tem, tipo, muito compartilhamento aqui, retweet, e pouco like, né? Para ver como a galera não concordou com isso aqui. Eles tomaram checagem de nota, mostrando a nota que ela deu. Tinha um outro artigo que estava aqui na checagem de nota também, falando dos autores, comentando sobre isso na época, né? Sobre o jogo que se passa lá na África e tal, né? E essa matéria aqui a gente vai falar. Cara, eu tenho a teoria de que nem o autor acredita no que ele está escrevendo aqui. É porque eles têm meta para bater lá dentro. Provavelmente, meta de artigo ou meta de views. E esse tipo de artigo dá view. Tanto que a gente está falando aqui agora, a internet está comentando isso aqui, né? Já vi outros canais comentar também. Então, assim, dá view. Então, o objetivo dessa matéria foi atingido. Mas o fato é que eu acho que nem o autor acredita nisso aqui que ele escreveu, né? Vocês vão ver o que a gente vai falar aqui agora, né? Vamos lá. Ah, uma coisa que eu também vou mostrar para vocês depois é que existe essa matéria. Se você acessar essa matéria, ela automaticamente joga para a versão BR da IGN. Eu acho que ele vem pelo IP, que você é brasileiro e joga. E a versão brasileira da IGN, eles cortam várias coisas aqui que... As partes mais bizarras disso aqui, eles cortam na versão brasileira. Então, a IGN brasileira achou meio vergonhoso isso aqui, né? Vocês vão ver. Vamos lá. Eu vou ler aqui o inglês. Quando chegar na parte que eu vi que eles cortaram, eu troco para o artigo em português, né? Inicialmente, eu vou dar um resumo porque eu já li aqui, tá? Eles comentam sobre o Resident Evil 4 e os remakes voltar nos dias de glória, né? E que o próximo passo ali é o Resident Evil 5. Já estamos no 15º aniversário do jogo, né? Só que o Resident Evil 5, ele não pode ser refeito, pelo menos não no padrão de trabalho da Capcom, né? E a Capcom deveria reescrever. Um dos motivos da alegação que eles falam aqui na matéria é que do Resident Evil 5 para o 6, o jogo se tornou muito ação. E um dos problemas do 5 realmente é o level design, que é algo que eu concordo. Até o ponto que eles vão resumindo sobre o artigo, sobre os problemas de Resident Evil, eu concordo. O 5, eu não sei como que eles vão fazer, porque o 5 é muito linear. São fases, retas, basicamente, que você só vai atirando em ordens de inimigo. Então, eles precisavam refazer esse design. Então, quando a gente tiver um remake do 5, eu quero ver como que eles vão trabalhar no design do jogo. Porque eu acho que não faz sentido manter ali, porque o 5 merece um tratamento melhor, porque ele começou a ser a queda da franquia em questão de qualidade. Mas que tenha vendido bem, né? E eles falam basicamente isso, né? Apresentar hordas de inimigos, foi o que eu falei aqui. Que não tem locais ali muito expressivos e tal. Até ele fala que o quarto tem ainda locais expressivos, como o Salazar, o Castelo do Salazar, a vila ali. Enfim, ele fala que não tem o mesmo nível ali. Isso daí eu concordo 100%, né? E aqui, eles falam que eles precisam melhorar e tal. Eles só resumem aqui, né? Aí fala de reinvenções inteligentes como o Mr. X, né? Ou fazer algo como o Village, por exemplo, né? Enfim, né? E aqui a gente vai começar a entrar no título da matéria, que aqui começa a ficar bolado. Toda uma nova estrutura ambiental e design de cenário que reina na ação, mostra o terror, o colocaria em linha com os outros remakes da Capcom. Mas tudo isso, depois desse resumo todo sobre Resident Evil, não explica o problema mais notório de Resident Evil 5. Que não é o level design, não é o problema dele ser muito action, não é o problema dele ser até um tanto repetitivo. É o racismo que nós temos no Resident Evil 5. É isso mesmo que você ouviu, mano. É isso aí, Resident Evil 5, mano. Ambientado em países fictícios da África Ocidental, os principais antagonistas de Resident Evil 5 são pessoas negras. Sim, basicamente o vírus ouroboros que o protagonista Chris está lutando. Mas o hospedeiro do Brasil é descrito como uma nação de multidões primitivas que são violentos mesmo antes da sua infecção. Então assim, o Resident Evil 5, ele se passa na África Ocidental e o Chris está lutando com todos os inimigos sendo pessoas negras, todos os antagonistas, todos os inimigos infectados são pessoas negras. Assim como em Resident Evil 4 são pessoas da Espanha, né? Porque onde que se passa, né? Assim como se você jogar qualquer jogo, talvez oriental, um Nyo ou um Ghost of Tsushima, os inimigos são orientais, são asiáticos. É xenofobia, é isso? É só o local que se passa o negócio, meu amigo. Então, enfim, né? Intencionalmente ou não, o Resident Evil 5 posiciona a África como um continente negro, um mundo incivilizado que abriga uma população doente que precisa ser morta por meio da intervenção ocidental em nome da segurança global. Isso acontece no Resident Evil inteiro, velho. Infecções, em massa, em locais. Aconteceu o reconcilio, acontece na Espanha, acontece aqui agora na África. É um dos locais que aconteceu o negócio, mano. Não pode acontecer ali também? Simplesmente não pode? Esse tratamento insensível às pessoas de cor foi clarosamente debatido com escritores apontando imagens desconfortáveis e pós-coloniais do jogo. Eu não sei se isso aqui quer dizer que eles estão mostrando a África como um país pobre, né? O que, infelizmente, é a realidade. A África foi um país muito explorado. A África é um país até hoje que tem muito problema de guerra civil, de governante, de corrupção. A maioria dos países tem muito problema disso, de estruturas de governo. A culpa não é de Resident Evil 5. É da realidade. É só a realidade. Discutir essa questão, beleza. Mas o jogo não tem nada a ver com isso. Ele só está mostrando como é aquilo ali, né? Aí, enfim. Mas isso foi em 2009, uma época que a raça não era um debate tão ali na realidade. Agora em 2020, o mundo pós Black Lives Matter, só uma resposta aceitável para o homem branco atirando em onda de africanos para um videogame inteiro. Não, não pode. O Chris não pode ir para a África e não pode ter uma infecção lá, porque o Chris vai ter que atirar nas pessoas. Eu imagino esse inscrito aqui da IGN jogando Resident Evil 5. Ele fica parado e deixa o Chris falecer, porque ele não pode atirar nas pessoas ainda lá. Os remakes podem ser capazes de redefinir o seu material de origem, mas há muitas mudanças que você pode fazer, até que não seja um remake, mas um jogo totalmente novo. E se você tirar a África de Resident Evil 5, é mais Resident Evil 5, ainda é Resident Evil 5? Mesmo com uma visão muito melhor e mais sensível do continente, talvez um protagonista negro em um olhar mais empático sobre o surto, a experiência seria simplesmente muito divorciada do original para manter o nome Resident Evil 5. Ele não quer que exista um Resident Evil 5, porque se passa na África, então teria que ser um outro Resident Evil que não se passa na África e com um protagonista negro. Ele ignorou totalmente a Sheva aqui, totalmente, que é a protagonista que tá lá com você, caralho, meu pai do céu, não é possível. Mano, eu tô falando, essa matéria é bait, cara, não tem como, essa matéria é bait, né? Cara, eu imagino, eu sendo, tem um Resident Evil 5 passando no Brasil e tem uma matéria desse mesmo contexto, de um gringo falando que, ah, um americano veio, eu não sei porque eu não reclamava disso no Max Payne, né? No Max Payne 3. Um americano vindo pro Brasil e tem infecção aqui. Isso aqui é xenofobia com as pessoas latinas. E se você tirar o Brasil de Resident Evil 5? Eu, se fosse africano, ia ficar muito bolado com isso, porque é uma espécie de representação ali, bem fictícia, né? Porque não é nenhum local da realidade, mas eu ia ficar bolado, véi. Eu ia ficar bolado. Mano, tipo, pessoal, os caras não querem que tenha mais Brasil no jogo, porque os inimigos são latinos, sendo que a gente tá no Brasil. Ai, ai, é uma maluquice. Ah, inclusive essa parte aqui, ela foi retirada, eu não sei porquê, ela foi retirada da IGN Brasil, ó. A Capco agora tem a oportunidade de ignorar, a Capco agora tem a oportunidade de ignorar. Esse aqui é o artigo em inglês que tá traduzido. Esse aqui é o artigo do site IGN BR, né? Brasileiro. E por algum motivo eles tiraram isso, ó. Eles não falam aqui, ó. Pra as Black Levy é que eles mudam, ó. Pode redefinir, nananã. Talvez maior destaque pra protagonista negra. Ele muda, né? Talvez maior destaque pra protagonista negra, Sheva, e para cor de voante como Joe Stone, né? Enfim, a galera que traduziu mudou a opinião do próprio autor lá e adicionou um textinho aqui falando do Chris socar a pedra. Nesse texto aqui em inglês a gente não tem, né? A gente tem falando, talvez, como protagonista negro em um olhar mais empático do surto. Ou seja, né? Querendo colocar um protagonista negro, o que já tem no Resident Evil 5. Só pra problematizar, né? A Capco agora tem a oportunidade de ignorar o passado e reinventar completamente esse pedaço do tempo. Você não pode representar pessoas negras no jogo agora. Você não pode representar um país negro. E o Resident Evil 5 tá sendo racista, né? Enfim, então, pra onde a Capcom vai agora? Pessoalmente, eu olharia pra trás. Cold Veronica é uma candidata ideal, assim como o Resident Evil original. Mas se o único caminho é pra frente, então uma reescrita total que vem a seguir é o caminho mais lógico. Porque se seguiu o Resident Evil 4, não foi um jogo terrível. O que veio depois do 4, é a tradução aqui. Não foi um jogo terrível, mas foram dois, né? E o 6 dobrou e triplicou. Enviei, falando do design, é que ele resume a qualidade do 6 de ser pior que o 5. E aí ele fala que na cena pós-crédito dá a gente entender que a gente vai ter o Resident Evil 5 e isso daí realmente acontece. Essa cena é uma replicação de uma sequência não canônica do Resident Evil 4 original. Sua mudança de não oficial para a canônica aponta para uma vontade de mudar. Além disso, o final dessa cena é inteiramente reescrito. Ao saber do plano de Wesker, em vez de entregar a amostra das tragas, ainda traz seu chefe sombrio do piloto do helicóptero a se virar. Nesse momento, o futuro de Resident Evil se torna incerto. A Capcom se deu liberdade de fazer o que quiser. Só espero que não seja um remake de Resident Evil 5. É isso daí, a matéria, meu povo. É isso daí. Muito bom, né? Muito bom. É, cara. É assim, eu não... Acho que... É o que eu falei, cara, no início. Eu acho que nem o autor acredita no que ele escreveu. Ele escreveu ali para poder hitar o negócio, tá? Foi para isso. Não tem como, cara. O cara não quer que o negócio passe na África porque simplesmente a praga que rola lá, a infecção que rola lá, tem personagens negros. Isso porque, né, a África, nossa, realmente não tem... Até porque a África, né, afeta de pessoas negras. Não tem como infectar só os brancos, né? Não faz o menor sentido essa reclamação. Aí ele prende um protagonista negro, sendo que tem a chefe, ele ignora total a protagonista negra. Então, tipo assim, ele que teve uma visão meio do que ele está apontando Resident Evil 5 aqui. Ele teve essa visão, né? Então, assim, enfim, eu não tenho muito o que comentar disso aqui, galera. Porque é besta, é meio besta. Eu não consigo levar muito a sério isso aqui, sabe? Enfim, é isso. O cara não quer que tenha Resident Evil 5, né? Sei lá, vamos pular para o 6. Aí, Capcom, você tem que ouvir esse cara aqui da IGN. Com certeza vai dar muito certo, né? Ouça esse cara aqui, ó. Ele falou, né? Não espero que não seja um remake de Resident Evil 5. Simplesmente porque se passa na África. Ele não quer que tenha África nos jogos. Foi isso que a gente entendeu aqui, né? É meio esquisito, no mínimo, né? E é isso. O que vocês acham dessa pérola aqui da IGN, né? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Um beijo para o Pô. Até a próxima. E tchau, tchau.